O pré-carnaval chegou e BH já tá no clima da folia! Minha carne é de carnaval, meu coração é igual Minha carne é de carnaval, meu coração é igual Minha carne é de carnaval, meu coração é igual Bom, já é praticamente carnaval, né? Na nossa cidade linda e o Delícia Cremosa dessa semana É exclusivamente dedicado a este Esquinta da Festa da Carne Gostoso, sexta-feira, duas pedidas, duas Tome nota! Número 1, Baile da Calixto Tá? A Aline Calixto vai chegar aí no Granfinos Com os convidados especialíssimos Maurício Tizumba, Afonso, Fernando Bento e Dona Lúcia Santos Somachinha, Sambirredo, Música Afro E claro, os sucessos da Bonita, né? Noite adentro, quinzinho a meia no primeiro lote Então corre se você quiser participar do Baile da Calixto Pedida número 2, o bailinho Delícia dos blocos Queixinho e Delírio Coletivo Adoro os dois Beijo pra galera dos dois Eles vão se unir nessa carnavalização Lá no Vervete Pra muito samba, marchinha, samba rock, rock, soul, funk, ska Leva confete, leva serpentina Joga o seu corpo pra pista 15 também pra quem chegar até a minha noite Ah, sábado Sábado tá lindo, cara Sábado tá lindo Então começa cedo Começa cedo lá na Feira do Vinil e CDs Independentes Na Savasso Galeria Inconfidentes Sempre cremoso Garimpar as raridades sonoras por lá E aí você vai aproveitar que tá na redondeza e vai permanecer Porque sábado, meu amigo, minha amiga, minha amiga, meu querido É dia da quarta edição do Festival Sensacional Que delícia, que alegria Eu adoro esse festival Ó, são mais de 15 atrações Incríveis, sensacionais, claro Pra conferir em dois palcos distintos Que eles vão montar ali No coração da Savasso Pensa só Sete Estrelos Tempo Plástico Tião do Ar Los Bruster da Argentina Estrobo do Pará Morrandas do Rio Zimun Prata da Casa Dona Joana, que é uma banda do Rio também Iconile Monsieur Perinet Diretamente da Colômbia Sim, rico Pequena Morte E a Bateria Da Escola de Samba da Cidade Jardim Sem contar os indefectíveis DJs Luiz Valente e Yuga E também as formosuras de apresentadores Palomita e Cafa Sorridente Sabe o quê? De graça Opa, de graça Mais de oito horas de folia Alegria e amor Sensacional Muito cremoso Eu quero ser garoto propagando Sensacional Pra sempre Bom Se sobrar energia no seu corpinho sacana Nesse sábado Você aproveita que é dia a dia Manjar Não é verdade? E se jogue na festa Odara No Ganfinos Depois das dez da noite Todos os Caetanos do Mundo Marcelo Veronese Silvia Gomes Pedro de Filipe No Cassino do Amor e do Prazer Uau, uau Todos Unidos Sob a batuta De uma das melhores festas de São Paulo Que chega a BH Novamente Para a nossa alegria Delícia Vai ser o creme de la creme Entradinha também 15h30 Colo no Ganfinos Passando a régua No fim de semana Mais um programa De graça Eu adoro quando tem música Uma fantasia seca Numa relax Tranquila E numa boa Mas cai água também Molha, né? Relaxa e molha Pro próximo programa Eu vou perguntar Pra vocês Queridos e loucos Curtidos Delícia Cremosa Com qual fantasia Eu devo apresentar O programa Da semana que vem Especial de Carnaval Eu vou acatar Uma sugestão Pra loucura Do próximo programa Então vai lá Dá um pitaco Na nossa página No Facebook Aproveita pra curtir E compartilhar A insanidade O amor O carnaval A energia O axé Vai Brasil E nossas vidas Vão se transformar No ventre Mas você nascerá O dia de graça Que o mestre cantou Já arraiou O meu marrejão É minha paixão A luta ciência É ela